Estamos dentro do que vai ser o mais novo plenário da Câmara Municipal de Canindé. A nova Casa do Povo está sendo trabalhada para abrigar a população, ofertar diversos serviços e, é claro, também realizar as tão conhecidas sessões ordinárias do Poder Legislativo. Nós trouxemos, então, a nossa equipe da TV Canindé para mostrar para vocês como que está o andamento das obras. E a presidente da Câmara, Carlinda Coelho, é quem traz para a nossa equipe todas as informações a respeito de tudo, de novo, que está vindo para a nova Câmara Municipal, o novo plenário da nossa Câmara Municipal. Estamos muito satisfeitos com a evolução, com o andamento dessa obra. É uma obra importante aqui para a Câmara Municipal, para os servidores, para os nossos vereadores, principalmente para a população, aqueles que gostam de vir até a Câmara, assistir às sessões, olhar, ver os seus vereadores de perto. Hoje nós já temos nossas sessões transmitidas, mas tem aquelas pessoas ainda que gostam de vir para observar a votação de um projeto, de uma propositura. Então, esse espaço aqui vai ser, está sendo preparado exatamente para esse público. E a gente se sente muito grato e feliz. Foi uma emenda do deputado Fernando Santana, que aqui nós somos grata pela disponibilidade que ele teve, a ação que ele teve de encaminhar essa emenda para o município de Canidé. Um acolhimento da nossa prefeita Rosário, que tem a contrapartida do município. Foi uma luta nossa, minha e da prefeita Rosário, para que essa emenda pudesse, de fato, chegar a esse município. Graças a Deus, conseguimos. E já nos próximos, acredito que, eu não posso dizer que é a data certa da entrega desse plenário, mas nos próximos dias, com certeza, nós estaremos aqui novamente falando como é que está. Mas a obra está bem avançada, como vocês podem observar aqui, está bem avançada. O serviço de excelência, aqui somos uma Câmara, somos 15 vereadores fiscalizadores, e eles estão aqui observando tudo, vendo todos os detalhes, para que alguma dúvida, algum melhoramento que possa fazer, a gente está aqui atentos mesmo para essas mudanças. Então, é mais uma obra, mais uma obra do governo municipal, junto com a nós aqui da Câmara Municipal, e tenho certeza que vai ser um plenário novo, um plenário todo moderno, que é isso que o nosso município merece. De fato, o plenário é mais do que moderno, aqui é um pouco atrás da senhora, a gente tem, onde vai ficar o auditório, para aqueles que quiserem poder assistir a sessão de perto mesmo, um espaço para imprensa, sala para reuniões das comissões. Então, este plenário aqui vai ser, de fato, completíssimo, visando atender as demandas da população, e também, é claro, flexibilizar e melhorar o trabalho que é realizado pelos legisladores. Exatamente, vai ter o espaço aqui da nossa população, para assistir as sessões sentadas, são 125 cadeiras que vão estar aqui disponíveis para o nosso povo. Temos o espaço da imprensa, um espaço totalmente dedicado à nossa imprensa, sala das comissões, que não tinha, vai ter a sala das comissões, sala de reuniões. Então, são um espaço que vai estar todo preparado aí, para o bom funcionamento aqui dos trabalhos legislativos. Aproveitar também, presidente, ressaltar que nesta sexta-feira as sessões voltam normalmente, após um período de recesso da festa, e de outros períodos também, feriadões que foram imprensados, mas nesta sexta as sessões voltam normalmente. Sim, com certeza. Sexta-feira terá a nossa sessão ordinária, tivemos os recessos da festa de São Francisco, como também dos feriados, onde o Estado, o município decretaram ponto facultativo, e não foi diferente aqui no poder municipal, poder legislativo. Só dizendo que a Câmara Municipal, os vereadores, eles trabalham todos os dias, sejam feriados ou não, mas nós trabalhamos todos os dias. Não necessariamente precisa ser na sexta-feira, que é o dia da sessão, mas o nosso trabalho é todos os dias. Então, sexta-feira terá a sessão normal. E nos próximos dias também estaremos anunciando aqui a nossa sessão distrital. A nossa sessão vai ser nos distritos, vou estar dizendo qual distrito que nós iremos, com certeza, levar os nossos vereadores para perto do povo, e o povo colocar suas demandas e a gente lutar para que os seus projetos, os seus benefícios cheguem até a eles. Esse é o trabalho nosso aqui na Câmara Municipal. Logo atrás de mim, então, vocês estão vendo aqui já, este espaço gigantesco atrás de mim vai servir apenas para abrigar a população. Mais de 120 assentos, para que o povo canindense possa se fazer presente durante as sessões e as tomadas de decisões aqui do Poder Legislativo. Além disso, também a Câmara está trabalhando para ofertar acessibilidade, para que assim todos possam participar das sessões, sejam aqueles que possuem a sua mobilidade afetada ou não. Além disso, também diversos serviços, como o PROCON, o Procuradoria Geral da Mulher, também vão ser estabelecidos aqui neste novo plenário. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou o João Lucas Alves, retornando para os estúdios.